Música Não quero ser útil, eu quero ser utilizado Não quero ser útil, eu quero ser utilizado Inutilizado, 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 inutilizado Música Em pedaços de plástico, em pedaços de acrílico Se eu tivesse seus olhos, se eu tivesse seus cílios Em pedaços de plástico, em pedaços de acrílico Se eu tivesse seus cílios Se eu tiver seus olhos, eu sei o favor Não quero ser útil, não quero ser utilizado Fossilizado Se eu tivesse sua cara, se eu tivesse seu rosto Se eu tivesse seus olhos, eu sei o favor Se eu tivesse seus olhos, eu sei o favor Se eu tivesse sua cara, se eu tivesse sua cara, se eu tivesse sua cara E aí E aí